Fala rapaziada ganchiseira, e aí rapaziada, tudo bom com vocês? Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, sou o Rydikata e vou trazer mais um vídeo aqui sobre o Ganchi Impact, beleza? Bom rapaziada, nesse vídeozinho aqui vou mostrar pra vocês como a gente vai conseguir umas conquistas easy-easy aí, beleza rapaziada? Tá bem facinho aí, e vamos de vídeo rapaziada, se mais nada deixa o like no vídeo, compartilha o canal, se inscreve também aí pra ajudar a crescer por favor aí, pra bater essa meta de mil seguidores aí, vai ajudar muito o canal, e é isso aí rapaziada, vamos de vídeo. Bom rapaziada, durante a noite eterna, nós vamos teleportar aqui no tempo da noite eterna, beleza? Vamos ver aqui. Beleza? Nós vamos encontrar o Akash aqui, beleza rapaziada? Vamos falar com ele e tal, ele vai querer que a gente faça um disparo ali naquele lado ali, né? Vamos lá. Vem ali ó. Pronto. Vamos falar com ele aqui de novo. Pronto. Direto do alvo, ganhamos uma conquista aqui e o nosso primeiro baú aqui, precioso, beleza? Agora nós vamos aqui pra Aldainichi. Só que tem que ser esse teleportezinho aqui, só que eu não tenho ele desbloqueado, beleza rapaziada? Vamos aqui. Autoridade de Tokoyo. Recebemos aqui também mais uma conquista. Porta desbloqueado. Todos os teleportes, beleza rapaziadinha? Agora. Agora nós vamos pra cá rapaziada, ó. Bom rapaziada, pra extravar esse baú aqui é facinho, beleza? É só atirar nos... Os Hydro aqui. E vamos continuando aqui, beleza? Pronto. Vamos entrar aqui. Vamos sentar nessa pedra e ele vai aparecer aqui. O Kabayama, beleza? Vamos falar com ele aqui. Bom, agora vamos aqui no tempo da meia-noite. Pô, no tempo da noite eterna, beleza rapaziada? Vamos teleportar aqui nesse teleportezinho. Calma. Vamos entrar nessa pedrinha também aqui. Pronto. Agora nós vamos pra cá rapaziada, ó. Daqui pro coração da serpente. Vamos teleportar nesse teleportezinho daqui. Vamos aqui, vamos lá. Vamos teleportar aqui, beleza rapaziada? Vamos subir bem aqui, ó. E vamos sentar nessa pedrinha aqui também, ó. Pronto. Agora nós vamos aqui pra o estreito. Nesse teleportezinho aqui. Pronto. Agora vamos soltar lá nele de novo. Pronto. Pronto. Realmente tem alguma diferença? Pronto. Ganhamos outra conquista. E mais um baú precioso. Beleza rapaziada? Bom, galerinha. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenha ajudado algum de vocês aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fui. Tchau.